Há 45 anos, no dia em que o Santos completava 67 anos, o atacante Zé Roberto marcava um dos gols mais bonitos da história de Vila Belmiro, com direito a chapéu e drible da vaca. Na segunda etapa, Newton Batá campeou para 2x0. A Francana diminuiu no fim do jogo. E o primeiro gol da Francana.